Sim, meu povo, estamos de volta, daqui a pouco ele já está aqui, Guma, já chegou, já está com o celular, já está se preparando, daqui a pouco tem ele, viu? Daqui a pouco tem o Guminha, né Guminha? Tá certo, só se preparando, só aquecendo, porque hoje tem funk, hoje ele vai dançar. Vai ou não vai, o Lente Nevosa? Hein? Vai, Lente Nevosa, vai, Lente Nevosa. Pepinho tá aqui também, tá todo mundo, né? Deixa eu colocar o Pepinho pra cantar, viu Pepinho, saber se você canta bem, se não canta. Atenção, me dá aí as imagens dos meninos bons, cadê aí? Aí, olha, só menino bom. Um foi, olha, cinco desses aí, eram, eram, não são, especialistas em roubos de celulares. E os outros dois, costumam assaltar mercadinhos, viu Ronaldinho? É, já um deles gosta de furtar objetos dentro dos veículos do estacionamento. Tá vendo aí? É só menino bom. Eita, bambu, é só menino bom. Nádia Saldanha conta a história. Essas sete pessoas foram apresentadas na tarde desta segunda-feira aqui na sede da Delegacia Geral e foi por meio de uma operação realizada em conjunto com o 12º Distrito Integrado de Polícia Seccional Centro-Sul aqui da capital, que ocorreu na última sexta-feira. Eram duas organizações distintas. A primeira tinha como foco furtar, roubar pessoas, principalmente aparelhos celulares. A segunda, assaltos a mercadinhos e também furtos em vários veículos, principalmente em estacionamentos de estabelecimentos comerciais e de escolas. A gente vai ter mais detalhes sobre essas investigações que ocorreram durante um tempo até chegar a essas sete pessoas e possam ser que mais sejam presos. Agora, conversando com o titular do 12º Distrito Integrado de Polícia, o Delegado Raul Neto. Delegado, primeiro a gente já falou de uma situação que aconteceu na última sexta-feira, onde vocês conseguiram prender, cumprir dois mandados de prisão, expedido inclusive pelo plantão criminal, onde essas pessoas estavam assaltando o mercadinho. Mas aí a situação piorou quando eles furtaram de dentro do carro de uma magistrada uma bolsa com seus pertences, documentos e aparelhos eletrônicos também. Inclusive, essa bolsa foi parar em um bueiro da cidade. Conta pra gente como é que foram essas investigações e como que vocês conseguiram chegar até essas duas pessoas. A dupla, o outro exército de Uber, ele compôs uma situação criminosa, um helicóptero e integrantes para, na terça-feira, praticar um clube de roubo ao mercadinho. Nós começamos a investigação, conseguimos identificar o bando. Durante as investigações, o bando, no dia seguinte, praticou vários crimes de furto, utilizando Chapolin, no estacionamento de um supermercado. E durante a ação, a bolsa, o convívio com a magistrada foi furtado, que levaram o seu aparelho celular, que nós rastreamos e chegando até o bando, que foi preso. A gente tem, inclusive, aqui dentro dos materiais apreendidos, a bolsa da magistrada, que é essa aqui, onde tinham vários pertences, uma quantia em dinheiro e também aparelhos eletrônicos, entre outras coisas. Eles jogaram essa bolsa para despistar até mesmo a polícia dentro de um bueiro, onde vocês tiveram que pedir ajuda, né? Sim. Tão longo a gente tomou conhecimento de quem eram os objetos, dentro dos objetos furtados, de quem era da pessoa, eles se desfizeram jogando a bolsa e os documentos pessoais dentro do bueiro, que depois de localizarmos, efetuarmos a prisão do grupo, foi possível localizarmos a bolsa com todos os documentos, inclusive, para aparecer lá. Qual era a participação de cada um? Esse motorista de aplicativo era o Matheus? Sim, o Matheus, o responsável do Matheus, ele locava o veículo, né? A gente usava como aplicativo e dando suporte quando o grupo fazia roubo, aguardando lá de fora para dar fuga aos compaças. E durante os crimes de furto qualificados usando Chapolin, eles ficavam dentro do veículo aguardando uma oportunidade para praticar o crime. Essas pessoas foram identificadas como Matheus Taylo Matos dos Santos, de 22 anos, conhecido como Mateuzinho, e Adalberto Anderson Correia dos Santos, de 24 anos, conhecido como Belo. A terceira pessoa caiu, né, na última quinta-feira por uma outra situação, então vocês conseguiram tirar essas pessoas de circulação, que atuavam bastante em mercadinhos e também furtando esses veículos com um golpe conhecido como Chapolin. O que seria isso, delegado? É um aparelho que bloqueia o sinal? Como é que funciona? É um controle remoto, pode ser do aparelho de som, controle de portão automático, que emite as ondas e bloqueia o alarme do carro para que não trave o veículo. E após a vítima se distanciar um pouco do veículo, um integrante desce do outro carro e adentra no veículo que está aberto e furta objetos que lá se encontram no seu interior. Vocês também apresentaram cinco pessoas que fazem parte de uma outra organização criminosa que assaltava, roubava aparelhos celulares. Sim, com a ideia do Pira, né, com vídeos divulgados aí pela imprensa, eles é acostumado a conduzir de motocicleta, e o garupa portando arma de fogo abordava vítimas e, mediante grave ameaça, ia apontando arma de fogo, inclusive numa das abordagens, fazia até um disparo, subteria um aparelho de celular de vítimas e outros objetos. Como é que vocês conseguiram chegar até eles? Após uma vítima ter sido roubada, procurou o décimo segundo, nós tomamos todas as provocações iniciais em relação à investigação, foram solicitadas medidas junto à justiça e nós programamos esses, identificar cada um dos indivíduos que, após identificados, foram representados pela prisão preventiva e todos foram presos, em cumprimento de mandado de prisão. Delegado, obrigada pelas suas informações. A gente vai mostrar aqui os materiais apreendidos. A gente tem mais ou menos 30 aparelhos celulares de diversas marcas, onde eles realizavam esses assaltos com os mesmos modos operantes. Essas pessoas foram identificadas como Carlos Henrique Silva Ferreira, de 18 anos, conhecido como Pira, o mandante, então, dessa organização criminosa, o líder dessas cinco pessoas. Vitor Hugo Araújo Machado, de 18 anos, conhecido como Vitinho. E o Alafe Silva dos Santos, de 40 anos, conhecido como Cegueta. Além deles, Leonardo de Lima Góes, de 26 anos, conhecido como Léo. E o último, que foi preso na manhã desta segunda-feira, foi identificado como Thalisson Marques Siqueira, de 23 anos. Todas essas pessoas estão aqui na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, mas irão ser encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde devem ficar à disposição da Justiça. Atenção, meu povo, daqui a pouco mais informações sobre a operação da Polícia Federal. Desde as seis horas da manhã de hoje, viaturas da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal estão realizando buscas em alguns condomínios de luxo aqui, nossa capital. Daqui a pouco todas as informações, mais detalhes. Aí você está vendo as imagens da viatura. E como o Alisson Mota já trouxe aqui ao vivo a informação, que é uma nova fase da Operação Maus Caminhos, que desviou milhões aí da saúde pública do nosso Estado. Inclusive um pecuarista, um grande empresário, pecuarista, e também o cunhado dele. Eles que tinham negócios aqui em Manaus e também em Boca do Acre. Em Boca do Acre estão envolvidos nesse esquema criminoso de desvio do dinheiro público da saúde aqui de nosso Estado. Daqui a pouco mais informações, porque as nossas equipes estão nas ruas colhendo todas as informações. E com certeza você vai ser, vai ficar sabendo, vai ser informado aqui, como sempre, em primeira mão do programa do Povo Amazonense. Volta aqui, olha só, 18 celulares foram roubados de uma loja dentro de um shopping no bairro Cidade Nova. Segundo a polícia, quatro bandidos armados em duas motos estão envolvidos nesse crime. Ô, Bruno Fonseca, que história foi essa, hein? Dedo no play. Vai. Avenida Noia Unúteus, Cidade Nova, zona norte de Manaus, uma das principais vias aqui do bairro. Por quê? Aqui existem bastantes estabelecimentos comerciais, inclusive o shopping. Por volta das oito e meia da noite desta segunda-feira, quatro homens em dois veículos, em duas motocicletas, chegaram em frente a este centro de compras. Dois dos suspeitos desceram e entraram no shopping. Os outros dois ficaram aqui fora esperando os outros dois. Na ação criminosa, os homens que entraram no shopping, avistaram uma loja de aparelhos eletrônicos. Eles entraram no estabelecimento, anunciaram o assalto e levaram pelo menos 18 celulares desta loja. Eles, armados, foram embora levando esses aparelhos. Quando eles saíram, encontraram os dois que estavam aqui estacionados pela parte de fora e foram embora. Policiais da Sexta SICOM vieram, fizeram as buscas aqui nas localidades, mas não encontraram esses quatro suspeitos. Funcionários e clientes não ficaram feridos, mas ficaram bastante assustados com essa ação criminosa. A polícia agora está atrás desses quatro homens ainda não identificados. As pessoas que andam pelas redondezas do shopping, inclusive moram aqui nesta área, têm medo de serem assaltadas. Você já foi assaltado alguma vez? Sim, já fui assaltado. Como é que foi? Foi faz tempo já. Foi aqui perto do centro de convivência. Eu devia ter uns 12 anos e o assaltante fingiu que estava armado. E levou a ser? Levou no celular. E hoje, como é que você fica? Você fica com medo? E bem cauteloso do que eu era. Eu já fui assaltado uma vez, inclusive aqui perto. Aqui é muito escuro as ruas e aí não tem segurança, não tem energia. Então isso facilita o ladrão assaltar a gente. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a junho deste ano já foram registrados mais de 20 mil assaltos. Quantidade 12,5% menor se comparado ao ano passado. É, o negócio está complicado. Nem em shopping a pessoa tem... Tem sossego, né? Você vai muito no shopping ou, Laísa? Vai? Você se sente segura lá no shopping? É, né? É, eu também me sinto. Nossa produtora aqui é a Laísa. Pois é, eu me sinto. Eu chego lá, tomo um cafezinho. Vou pra lá, vou pra cá. Vou pra lá, vou pra cá. Só que... Como é a minha diretora, hein? Ah, tá, tá bom. Tá certo. Olha, eu estava pensando em colocar o nome do meu filho de Arão. Já não vou mais colocar esse nome. Me traz aí o Arão. Me traz o Arão aí. Arão, esse aí. Arão Alves da Silva. Deus me livre. Minha esposa ganhou essa parada. Não vai ser mais Arão. Ele foi preso suspeito de cometer dois homicídios. Um dos crimes aconteceu após uma discussão e uma partida de futebol. Deus me livre de discutir futebol com esse aí, com o Arão. Aí a vítima foi morta na frente do próprio filho. Esse é perigoso, hein? Ô, Mey Chapeama, que história é essa, hein, Mey? Arão Alves da Silva, de 23 anos, foi preso no último domingo depois de um cumprimento de mandado de prisão que foi expedido em agosto do ano passado. Ele estava em uma casa de show quando foi capturado pelos policiais aqui da Delegacia Especializada em homicídios e sequestros. O Arão é suspeito de assassinar o Romário Cardoso, também de 23 anos. Esse crime ocorreu no dia 4 de abril de 2018 em um campo de futebol no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. A motivação? Um crime banal. Mas quem vai dar mais detalhes é o delegado titular aqui da Especializada, o doutor Paulo Martins. Um crime banal, né, doutor? Uma briga por causa de uma partida de futebol. É, exatamente. Reforçando o que você falou, realmente, sem nenhum motivo aparente, uma discussão, como você bem colocou, banal, entre duas pessoas em função de uma partida de futebol que acabou em um homicídio. O Arão já era conhecido nosso. Em 2015, ele já havia cometido um outro homicídio. Nós já havíamos representado pela prisão preventiva dele nesse outro crime. Ele já era foragido. E agora, em 2018, novamente, pratica um novo homicídio. Desta vez, ele vai até um campo de futebol. Houve uma discussão um dia anterior com a vítima, né? Eles discutiram e o Arão o ameaçou, dizendo que no dia seguinte ele iria matá-lo. E no dia seguinte, ele realmente cumpriu com a ameaça dele. Ele voltou ao local, a vítima estava no local, como ia diariamente jogar futebol. Nesse dia, ele estava olhando uma partida de futebol. Quando o Arão chegou armado, desferiu alguns tiros nele que o levou a óbito. No caso, doutor, os dois estavam jogando uma partida de futebol um dia antes do crime. Quem seria o juiz e qual seria a real motivação banal aí? Parece que foi por causa de uma falta nessa partida que acabou estressando o Arão, que fez com que os dois tivessem essa briga. Informações dão conta de que a vítima seria o árbitro da partida de futebol e teria marcado alguma coisa que deixou descontente o Arão. Então, em função dessa discussão que eles tiveram no campo de futebol, o Arão se revoltou com a vítima e acabou se armando e no dia seguinte concretizou as suas ameaças. Voltou ao local e matou a vítima deixando uma criança órfão de pai. O Arão Alves já possui passagens pela polícia por um outro homicídio que ele teria cometido e também por roubo. O doutor Charles Araújo, adjunto aqui da especializada, participou aí das investigações. Doutor, como é que funcionou as investigações em torno desse homicídio? As investigações se iniciaram logo que o crime ocorreu. chamou a atenção pelo fato dele ter executado a vítima na frente de uma criança de seis anos. Isso chocou bastante a gente aqui. E já naquele primeiro momento, a gente nos primeiros levantamentos já tinha o nome dele, o apelido, como ele era conhecido lá na localidade. Inclusive, a motivação muito banal de ter uma discussão, uma simples discussão, por discordar de uma marcação da vítima durante o jogo. A partir daí, a gente buscou testemunhas, procuramos várias pessoas que vieram depor aqui para a gente. Fizemos o reconhecimento dele e obtivemos a informação de que ele havia fugido do estado. Chegamos a ter a confirmação de que ele estaria no estado de Pernambuco. E no último domingo, para nossa surpresa, ele foi reconhecido numa casa de show aqui em Manaus já. Acho que ele pensava que a polícia já o tinha esquecido. trouxemos aqui para a delegacia, ele já vai responder por esse de 2015. Vai ter mais um mandado agora de prisão preventiva por conta do caso do Romário. Então, ele vai voltar ao sistema prisional agora com dois mandados de prisão preventiva. Doutor, o Arão é considerado uma pessoa de alta periclosidade, que por qualquer motivo ele é capaz de matar uma pessoa. Isso mesmo. O crime de 2015 também foi uma motivação banal. É o que está nos autos. Ele teria... Seriam várias pessoas, não só ele, ele participou desse crime em 2015, mas por conta de uma bermuda. A vítima teria emprestado uma bermuda em 2015 para outra pessoa e essa pessoa não devolveu a bermuda. Houve uma discussão e aí mataram a vítima em 2015. É fácil perceber o quanto ele é agressivo, o quanto ele não tem essa noção de sociedade, né? Por qualquer coisa, qualquer motivo, ele comete esse tipo de ato. Então, a gente tem que tirar de circulação realmente. Esperamos que ele passe muito tempo, tendo em vista que vai ter dois mandados de prisão preventiva contra ele agora e que ele fique lá para não cometer mais esses atos. Olha, mantém a imagem do Arão para mim, por gentileza. O mesmo olhar do Arão, eu volto aí uns oito, nove anos, quando eu entrevistei um criminoso que só dentro da cadeia de segurança máxima de Alcaçuz, só dentro da cadeia de segurança máxima, ele simplesmente assassinou mais de 20. Não podia deixar ninguém na cela dele que ele matava. O pá é bola. O pá é bola. Não sei se ainda está vivo, acredito que está. Se soltar, ele vai voltar a matar. O mesmo olhar que eu vi no pá é bola, eu vejo no olhar desse Arão. Frio. Simplesmente, ele não gostou porque emprestaram a bermuda dele e ele foi lá e matou. Ele discutiu lá por conta de uma partida de futebol, foi lá e também matou. Um homem frio, um criminoso frio, calculista, assassino frio, calculista, que tem que ficar um bom tempo na cadeia. Se esse tipo de gente é colocada em liberdade, vai voltar a gente. Volta aqui pra mim, me dá a imagem e troca aí pra do Cleberson. Troca a imagem pra do Cleberson Andrade Barros, 34 anos, cadê? Morreu dentro de um carro no bairro Praça 14. De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram em outro carro em outro carro e atiraram várias vezes, várias vezes com uma pistola .40. Inclusive, a vítima era ex-presidiária. Reportagem completa agora. Cleberson Andrade Barros, de 34 anos, estava no interior deste veículo quando foi atingido com diversos tiros na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, os suspeitos de atirar e encontrar a vítima usavam uma arma calibre .380 e uma pistola .40. O carro, aqui na Avenida Ayrão, foi crivado de balas e você acompanha nas imagens o capô e o parabrisa ficaram perfurados pelos tiros. Dentro deste veículo ainda foram encontrados cápsulas e também um celular que deve ser da vítima. e vai ser junto com o carro periciado aqui no local do crime. A perícia deve acontecer por parte do Departamento de Polícia Técnico Científica que vai vir aqui até o local e recolher este veículo até uma delegacia da região. Os policiais militares da Primeira Companhia Interativa Comunitária atenderam esta ocorrência e de acordo com os policiais ao chegarem aqui encontraram a vítima agonizando dentro deste veículo. O serviço de atendimento móvel de urgência ao SAMU foi acionado e a vítima o Cleberson foi levado até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. E segundo relatos dos familiares para os policiais militares da Primeira Companhia Interativa Comunitária Cleberson era ex-presidiário. Chegaram a explicar ao senhor que tem o nome da vítima se ele tem algum tipo de passagem pela polícia. Já acolhemos informações aí parece que o próprio cunhado dele informou que ele era ex-presidiário e estava vendendo queijo. Talvez um possível acerto de contas terminou nesta situação. É. A Alphaparf traz para suas clientes a linha que traduz a expertise e qualidade dos salões italianos. Confira. é meu povo as colorações e salões possuem fórmula profissional de longa duração cores vibrantes duradouras que nutrem e condicionam enquanto colorem e salões é enriquecida com oligoelementos e vitalizantes e é livre de parabeno parafina e álcool etílico. Sem sua consistência em creme não escorre e ainda proporciona perfeita cobertura dos cabelos brancos com uma coleção de 25 nuances e um desamarelador e salões é a sua coloração profissional que pode ser feita em casa e tem mais aí o salão traz cinco coleções aqui para as brasileiras brilho e vitalidade para cabelos normais a secos nutrição e proteção para cabelos secos a danificados proteção da cor para cabelos coloridos e cachos para cabelos cacheados e ainda tem reestruturação e força para cabelos danificados olha que maravilha seu tratamento de salão em um frasco e você encontra esses e outros produtos da marca Alphaparf nas lojas Comep e nos distribuidores parceiros Inovar Distribuidora GM Distribuidora e SB Comércio e Salone Milano a marca que por mais de 35 anos seduz cabeleireiros por todo mundo agora aqui no Brasil o homem foi assassinado dentro do comércio em que trabalhava atenção meu povo querido isso aconteceu no município de Manacapuru um comerciante bastante conhecido inclusive câmeras de monitoramento registraram a ação dos criminosos mas de novo a polícia procura os suspeitos põe na tela o crime aconteceu por volta de 8h30 da noite dentro desse estabelecimento comercial localizado aqui na Bolivar Pedro Rates principal rua do município de Manacapuru de acordo com a investigação da polícia civil o homem estava realizando atendimento a seus clientes aqui dentro quando uma dupla em uma motocicleta chegou o motoqueiro parou bem aqui o garupa desceu entrou no estabelecimento comercial e realizou os disparos a vítima foi socorrida e levada para o hospital do município de Manacapuru que por sinal fica a poucos metros de onde ocorreu o crime mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar uma morte violenta um homicídio desqualificado onde a vítima em tese não teve oportunidade de reação ou de defesa de imediato foi estourado um inquérito policial para curar as causas do ocorrido e estão sendo feitas a busca de imagens na localidade onde ocorreu os fatos para se identificar a autoria da atuação criminal olha daqui a pouco todas as informações de mais uma operação da Polícia Federal é uma nova fase da operação Maus Caminhos como o Alisson Mota disse mais cedo e daqui a pouco todas as informações direto da Polícia Federal atenção meu povo querido dois jovens foram baleados na Avenida Brasil bairro Compensa de acordo com a Polícia três bandidos desceram do carro intimidaram as vítimas e atiraram várias vezes inclusive os tiros atingiram os jovens no ombro costas e também nas nádegas é meu povo e tudo aconteceu desse jeito dessa forma dessa maneira Avenida Brasil bairro da Compensa zona oeste de Manaus bairro este considerado perigoso segundo a polícia por volta das cinco e meia da tarde aqui mesmo nesta via vale dizer que é uma das principais vias aqui da capital amazonense Jefferson de Souza e Daniel dos Santos ambos de dezoito anos estavam em uma borracharia que é muito comum ver aqui também nesta via estavam em frente a esta borracharia quando pelo menos três homens por volta de cinco e meia da tarde chegaram em um carro prata de modelo e placa não identificada foi quando eles desceram do carro encapuzados abordaram as vítimas e efetuaram diversos disparos contra eles Jefferson foi atingido aí com pelo menos dois disparos um no ombro e outro nas costas já Daniel foi atingido aí com tiros nas nádegas a polícia investiga este caso porque os suspeitos entraram no carro e fugiram sem serem identificados os dois Jefferson e Daniel foram encaminhados ao SPA joventina dias aqui mesmo na compensa eles não correm risco de morte olha atenção me dá imagem da Diana da Luz Rocha 18 anos meu povo apenas 18 anos foi presa sabe por que aí o momento em que a Diana está chegando na delegacia ela vê a câmera ela abriu sorriso ela abriu sorrisão quando viu a nossa câmera aqui da TV a crítica aqui do Alô Amazonas ela foi presa por tráfico de drogas na rua São Valentim bairro Monte das Oliveiras e com ela a polícia prendeu maconha oxi-cocaína e ela abriu sorrisão ó agora eu vou ficar famosa 18 aninhos toda a vida pela frente mas ela não está nem aí a Diana sorri 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 a gente conversou com ela será que conversou com ela Manuela Montenegro ô Manu conte-me tudo não me esconda nada da história desse sorriso vai Diana da Luz Rocha de 18 anos foi presa em flagrante na última segunda-feira por volta das 2 horas da tarde quando foi avistada pelos policiais aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia no ato da venda das drogas com ela os policiais apreenderam diversas trouxinhas de maconha oxi e cocaína viu as buscas pela suspeita iniciaram logo após que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima que revelava o envolvimento da jovem com o tráfico de drogas é isso mesmo viu a prisão aconteceu na rua São Valentim no bairro Monte das Oliveiras e ela estava lá na plena luz do dia no ato da venda das drogas não é ex-delegado Bruno Fraga conversa com a gente a respeito desse assunto portanto vocês iniciaram aí a procura por essa mulher por conta de uma denúncia feita pela população através do telefone do disco de denúncia aqui da delegacia do 18º 9962-4441 a equipe de investigação recebeu essa informação de que havia uma pessoa traficando na região do Monte das Oliveiras eles efetuaram as diligências para levantar primeiro o local e flagraram a Dayana comercializando todo tipo de droga naquela região com a Dayana foram encontrados cocaína ox e maconha infelizmente a Dayana é uma menina de 18 anos sem perspectiva alguma na vida não tem o menor receio de ser presa tanto que as duas horas da tarde em pleno sol estava comercializando drogas e a polícia vem dando o enfrentamento necessário para acabar com esse tipo de tráfico apesar da quantidade não ser tão expressiva esse tráfico formiguinha é bastante pernicioso é esse tipo de tráfico que coapta aquele aluno que está matando aula aquele filho que não está respeitando seus pais é assim que começa né delegado e aí entra nessa roda viva e o destino é esse ou é a prisão ou é o cemitério quando acabam devendo ir para os traficantes o que vai acontecer agora com essa jovem a Dayana vai ser levada para a audiência de custódia e está à disposição da justiça agora delegado eu acho importante a gente deixar aqui no final da entrevista ou diz que denúncia de vocês assim como neste caso a população contribuiu mais uma vez com a segurança com o trabalho da polícia a gente pode relembrar esse contato que nunca é demais claro a participação da população é de extrema importância para o êxito do trabalho policial o telefone é o 9962-4441 e só o uzão que não acaba mais é só o demais parece que tem um para cada pessoa nessa cidade não é não no trabalho em casa na praia na piscina no banho no flutuante ou quem sabe na lanchonete na taberna ou naquele restaurante chique melhor parceiro não tem ó guaraná real esse sim é tradição é refrescante e o melhor é delicioso é real é a melhor pedida para curtir esse verão que é só nosso que é a cara do povo amazonense eu que não sou bobo nem nada já vou tomar o meu clássico aqui ó geladinho já estava tomando você me pegou de surpresa ó ó o biquinho o biquinho o biquinho que o Guma faz ó que delícia tem mais desse aí para eu levar para casa tem se não tiver aí eu vou dizer aqui tá depois se não tiver é meu amigo que o negócio tem que trazer para cá guaraná real o real sabor do verão bacana e aí Guma trouxeram desse para você não trouxeram não rapaz esse aqui tá geladinho se você quiser eu divido com você no próximo bloco tem Guma não tem minha diretora não tem no próximo bloco tem um Guminho aqui comigo olha passar o bloco hum Little Pony pega aqui Little Pony você também tá sendo chamado lá pelo Siqueira de Tommy Gretchen rapaz ninguém te chama de Israel que é o teu nome né mas eu vou começar a te chamar agora olha cerca de 15 pessoas foram assaltadas por dois homens no último sábado enquanto assistiam um jogo de futebol caso foi no Riacho Doce 3 Zona Norte de Manaus as imagens você tá vendo aí e eu conto tudo e mais um pouco e ainda mais um pouquinho daqui a pouco depois do intervalo comercial eu volto já já Tchau 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 Tchau